MÚSICA MÚSICA Que se soltra o sol do sertão Deixa chover os teus olhos Para que floressem esse teu sertão Deixa pingar o teu peito E passe a marida ao teu coração Deixa chover os teus olhos Para que forneça esse teu serão Deixa a vida no teu peito E passe a vida ao teu coração O reino de amor, o reino do sertão Maria bonita abraça o lequeão Fez nos teus olhos jogar pra chuveira E aquela água se espalhou pelo chão Fez florecer tanto verde no sertão E trouxe alegria pro reivindicar o teu Maria bonita A tristeza fez lutar a vida Mostrou que a alegria Só é fruto de quem já sofreu um dia E sua tristeza esgotar E o seu corpo vai dar todo o coração E se isso for o sol, o seu serão Deixa chover os teus olhos Para que forneça esse teu serão Deixa virar o teu peito E passe a vida ao teu coração Deixa chover os teus olhos Para que forneça esse teu serão Deixa virar o teu peito E passe a vida ao teu coração E passe a vida ao teu coração E passe a vida ao teu coração Obrigado